Santa Rosa de Viterbo, cujas memórias oramos neste dia, demonstrou desde cedo atitudes extraordinárias, coragem e um profundo amor ao Senhor. Originária de Viterbo, nascida em 1233, em uma família pobre e humilde, sua história relata que aos meros três anos, ela dirigiu preces a Jesus para ressuscitar uma tia, sendo atendida por esse pedido. Aos sete anos, Rosa enfrentou uma grave doença que se tornou um ponto de partida para sua vida de consagração. Conta-se que Nossa Senhora apareceu a ela, restaurando-lhe a saúde e chamando-a para uma entrega total de sua vida. Antes mesmo de atingir a idade adequada, Santa Rosa decidiu adotar o hábito franciscano, aspirando ingressar na Ordem de Santa Clara de Assis. Cheia do Espírito Santo, Rosa confrontou os hereges cátaros, que promoviam a rejeição às autoridades. Desafiou até mesmo o imperador da Alemanha, que protegia os hereges. Sua postura resultou em seu banimento da cidade, mas ela não renunciou à sua fé, continuando a profetizar. Após a morte do imperador, Rosa retornou triunfante a Viterbo. Mesmo não sendo inicialmente aceita pelas irmãs Clarissas aos 16 anos, Santa Rosa perseverou em seu caminho de santidade até contrair uma doença que a levou, aos 18 anos, à morada eterna de Deus. Reflexão Santa Rosa foi um instrumento eficaz nas mãos do Pai Celeste, proclamando o Evangelho e denunciando as injustiças de sua época. A santidade é uma graça que o Espírito Santo deseja conceder a todos, manifestando esse dom ao mundo. Sigamos o mandato de Cristo de orar incessantemente e nunca nos esqueçamos de praticar a caridade para com os mais sofredores. Assim, seremos certamente lembrados por aqueles que convivem conosco como testemunhas do amor de Deus pela humanidade. Oração Deus Pai de bondade, pelo exemplo de Santa Rosa, comunicaste aos cristãos o desejo de vos servir e vos amar acima de todas as coisas. Dai aos corações sinceros a graça de conhecer-vos e propagar o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado por assistir a este vídeo. Se inscreva neste canal e acompanhe diariamente nosso trabalho. Veja os links na descrição.